Tipo baby, cê falou que me amava, não valeu nada Juro nada de fazer, não é Cuidado que as armas de lesões, essa merda vai te matar Um tiro de risco, baby, cê falou que me amava, não valeu nada Achei que sou nova, não valeu nada, não valeu nada, não valeu nada Baby, cê falou que me amava Achei que sou nova, não valeu nada, não valeu nada, não valeu nada Eu te dei meu coração de novo, cê quebrou meu coração de novo Acho que eu nem quero amar de novo, sabe eu vou me machucar de novo De novo, de novo, vou me machucar de novo, vou me machucar de novo Não consigo mais escapa, cê disse que me amava Eu já era tudo uma faixa Baby, cê disse que me queria Mas normalmente eu caí nessa sua armadilha Não consigo mais escapa, cê disse que me amava Você disse que me queria Nessa sua armadilha Não consigo mais escapa, cê disse que me amava Você disse que me queria Acho que eu nem quero amar de novo Tchau, tchau